Final do ano, eu sei que você quer deixar a casa bonita, só que fala assim, eu não tenho muito dinheiro agora. Gente, César, vem cá, vamos explicar pra quem tá assistindo o Shop Tour. Ó, Plenitude tem 7 lojas, você vai ligar no 0800, já nota aí, tem uma pertinho da sua casa, pega o horário e pega o endereço. Você vai chegar na loja? É, gente, vamos lembrar que a gente tá gravando aqui na loja da Radial Leste, número 2710, aqui na Moca, pessoal da Zona Leste, loja na Moca. Vamos fazer uma brincadeira. O conjunto mais caro seria o quê? Em couro, reclinável? Em couro é o nosso top de linha, é o que tem de mais confortável, maior durabilidade, o melhor estofado mais nobre que pode ter é couro. Então você vai encontrar conjunto de couro com preço e você fala assim, ué, tá quase a metade do que eu vi por aí? Exatamente, por isso você tem que vir e valorizar o seu dinheiro aqui na Plenitude. E couro é couro, não se discute, quer ver um exemplo? Vamos começar com um sofá pequeno, pra quem tem pouco espaço em casa, hoje os apartamentos são muito pequenos. Esse daqui, olha, é um conjunto de 2 e 3 lugares, você tem uma ideia, ele tem 80 centímetros de profundidade, sofá super compacto e super confortável também. 3 e 2 lugares, 1.940 reais, a partir de 1.940. E é couro pra você? E é couro, e se você não tiver espaço pro conjunto, 3 e 2, a gente vende só a peça de 3 ou só a peça de 2, 2 e 2 lugares. Ah, então... Você vem aqui e a gente conversa. Não é obrigado a levar o conjunto? Exatamente, você pode vender só a peça de 2 ou a peça de 3. Falando em couro, vem cá, mostra aqui os couro. Não, pode, já vira pra cá, ó, tá cheio de couro aqui, ó. Olha a variedade de cores, umas cores super modernas, tem o couro branco que tá fazendo muito sucesso, várias cores. E a qualidade da pele que a Plenitude usa, ela é super macia, super durável, é uma super qualidade pra você. Vem conhecer aqui na loja. E lembrando de mostrar esse conjunto aqui, Yuri, que é bem macio, fala uma coisa, que a pessoa se preocupa também com o final do ano. Entrega, é rápido, entrega. 48 horas tá na sua casa, várias cores. 48 horas e é macio, aberta. Olha a maciez desse conjunto, desse couro, super macio, todo com plumante. Conjunto de 2 e 3 lugares, a partir de 1980, em 3 vezes sem juros. Correndo pra cá, vamos continuar falando só, aliás, vamos falar só de couro agora, essa gravação. Agora o top de mim, reclinável em couro. Reclinável em couro. Vamos mostrar, olha, peça de 3 lugares. Peça de 2 lugares. Detalhe, todos os assentos reclinam. Na peça de 3 lugares, os 3 assentos reclinam, inclusive o módulo central. É um detalhe que você tem que... Não tem briga na família. Exatamente. Inclusive, poltrona reclinável também. Aliás, por gentileza, vamos fazer aqui uma... O Cláudio é o gerente aqui da loja da Rádio Oeste, ele vai mostrar pra gente. Poltrona reclinável em couro, a partir de 990 reais, em 3 vezes sem juros, é entregue em 48 horas. Para saber a mais perto e o horário de funcionamento, ligue 0800. 0800-12-4990. Com certeza tem uma loja bem pertinho de você. E ó, faz bem pro bolso, plenitude.